Em maio deste ano, durante a audiência pública, foram sugeridas graduações nas áreas de tecnologia, saúde, agronegócio, agronomia e educação. Após a audiência, novas etapas de elaboração das propostas foram realizadas e sete cursos devem ser inseridos no campus Patos de Minas. Foi feita a audiência pública, foi feito o levantamento de alguns cursos, tanto cursos que a gente verificou a necessidade na região, quanto cursos que a gente verifica que a vocação da cidade para absorver esses cursos é vantajosa. Então, agora, nesse segundo momento, estamos em contato com os institutos, a reitoria da Universidade Federal de Uberlândia em Uberlândia, para fazer essa apresentação desse levantamento e verificar quais são os institutos e faculdades que têm interesse em colocar cursos aqui nesse curto e médio prazo. Uma vez que foi aprovado no plano de desenvolvimento da Universidade nos próximos quatro anos, até 2027, a aprovação e a implementação de sete novos cursos aqui na Universidade Federal de Uberlândia, campus Patos de Minas. A ideia é que as novas graduações sejam implementadas já no novo campus, na região dos 30 Paus, que também se encontra com as obras em andamento e dentro do prazo estipulado. A expectativa é que já no início do próximo ano, o local possa receber toda a estrutura da UFU, quadro de funcionários e alunos. A obra está dentro do cronograma, nós sabemos que toda a construção tem alguns percalços, a gente passou no último ano, problemas principalmente com relação a recursos humanos, mas a empreiteira tem se mostrado muito empenhada em conseguir manter as medições, os tempos, os prazos, sempre em contato com a Universidade. Nós temos fiscais lá o tempo todo, tanto de Uberlândia quanto de Patos de Minas, da UFU Patos. Imaginamos aí que no início de 2024 possamos assumir o nosso tão sonhado campus aqui em Patos de Minas da Universidade. Esse campus que vai continuar trazendo muitas alegrias para toda a comunidade, novos cursos, novas opções, parcerias com a Prefeitura Municipal, com a Câmara de Vereadores, as empresas locais, as entidades públicas e privadas, Ministério Público Federal e do Trabalho, que tem nos apoiado também em muitas ações. Vale reforçar que a Universidade não oferece somente a graduação, mas também cursos técnicos, projetos de extensão e outros. Nós temos aí desenvolvido nos últimos 10 anos, na última década, muitas ações na área de pesquisa, em colaboração, na área de extensão, visando aí, por exemplo, o Promam 5.0, uma parceria com a Prefeitura, oferecimento de um cursinho pré-vestibular, oferecimento de cursos aí, inglês, né, cursos de culinária, de libras, né, a parceria com as empresas na área da pesquisa, né, que a gente tem feito aí, a criação aí de projetos de pesquisa barra extensão, por exemplo, o Café Porandu, que visa mostrar para a sociedade que a Universidade, ela está aqui para trazer envolvimento tecnológico, social, econômico e, em conjunto com a sociedade, né, fazer um crescimento aí orgânico, holístico, né, trazendo para todos aí um bem-estar.